A Sara Medeiros está com uma autoridade na área ao vivo e nos traz os detalhes e mais importante, Sara, a orientação tão necessária. A gente não se cansa de informar a respeito e de enfatizar o quanto é importante prevenção, educação, gentileza e por aí vai. Seja bem-vinda. Boa tarde, Sara. Oi, Sérgio. Boa tarde. Pois é, nós estamos aqui na Avenida Tancredo Neves, onde também hoje pela manhã um outro jovem também perdeu a vítima aqui no acidente de atropelamento envolvendo um ônibus, o transporte coletivo. E essa, Sérgio, é uma das avenidas mais complicadas aqui da capital, onde o número de acidentes realmente é alto. Até porque, como você bem disse, o fluxo de saída e de chegada aqui das pessoas na capital sejipana não tem aqui ao longo da via, né, redutores de velocidade, né, em alguns pontos específicos até existem, mas não ao longo da via toda. Então, facilita aí e a velocidade ela seja imprimida aí pelos condutores de veículos. A gente está aqui com o Major Silveira, que é o comandante da CPTRAN. Major, um início de ano já bem violento no trânsito aqui da capital, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vários acidentes realmente foram registrados em Aracaju e na Grande Aracaju também, com vítimas. Lembrando sempre que a CPTRAN, que é um órgão da Polícia Militar, registra os acidentes com vítimas. E algumas fatalidades também ocorreram neste período, fazendo com que houvesse um alerta maior, né, da população. E nessa avenida, então, a Tancredo Neves, que é a que justamente dá a entrada a Aracaju, onde o fluxo é maior, não por hora. Ela é exatamente a avenida que mais ocorre acidentes, quer sejam com vítimas, quer sejam sem vítimas. É, Major, qual a orientação das autoridades em trânsito justamente para uma melhor forma de se conviver no trânsito, né? Pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, e evitar esses acidentes, principalmente esses acidentes fatais. A educação no trânsito é o melhor remédio que existe para o trânsito. O trânsito é de todos. É tanto que de cada dez acidentes que nós registramos, nove é perceptível, é registrado um comportamento inadequado do condutor. A imprudência, ela impera na maioria dos acidentes com vítimas, quer seja o excesso de velocidade, quer seja o uso da embriaguez ao volante, quer seja uma utilização do celular. Quantas e quantas pessoas colidiram, por exemplo, com postos em Aracaju o ano passado, atendendo o telefone naquele exato momento, e em questão de segundos se envolveu em acidente. Quantas pessoas quiseram avançar o sinal e atropelou pessoas, ou até mesmo tirou a vida de pessoas nesse período. Poderia ter evitado? E o pior, a pressa na qual a pessoa tem, por exemplo, faz com que a pessoa nem sequer chegue. Então, muitas pessoas preferem abusar do trânsito, cometer imprudências, a ter um comportamento de educação adequado no trânsito. Em se envolvendo em um acidente, as pessoas que estão na direção, a melhor forma de se comportar nesse momento é permanecer no local, né? Perfeito. A pessoa que se envolve em acidente de trânsito, e ela permanece no local dando todo apoio à polícia, a própria legislação, o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê que sequer pode ter voz de prisão. Então, se você atropelou alguém, lesionou, ou até mesmo retirou a vida de uma pessoa, o certo é esperar no local, dar todo apoio às autoridades, chamar o SAMU para constatar se houve uma lesão ou se houve o óbito, que a legislação, o Código de Trânsito, no artigo 301, prevê que não há, tá, flagrante quando a pessoa fica no local. Agora, fugir do local, o próprio Código de Trânsito também prevê. É o único local em que, se você fugir, que é de um acidente de trânsito, você está cometendo um crime. Major, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, pelas orientações importantíssimas para os convidadores, para a gente tentar levar essa mensagem de educação, de conscientização. O ano de 2021, a gente também começou com um ano muito difícil, já no mês de janeiro, um acidente muito grave. Aqui na Avenida Tancredo Neves, inclusive, a gente já começou o ano com duas jovens perdendo a vida também. Uma questão também de uma moto que foi colhida por um veículo, a gente agora mais outros acidentes, justo um ano depois. Então, assim, serve realmente de alerta para os condutores, respeitar as leis de trânsito. A partir do momento que você respeita as leis de trânsito, os acidentes ficam mais difíceis de acontecer, né, Major? Perfeitamente. A educação e a prudência no trânsito salvam vidas, sem dúvida alguma. Está dado o recado. É com você, Sérgio. Respeito, 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 educação, conscientização. Muito obrigado, nosso prezado Major Silveira. Muito obrigado, Sara, também.